Música Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini Sou o Juninho, galera antes de começar esse vídeo Já sabe você que é novo, conhecer o canal Agora já se inscreve, clica nesse botão Vermelho em inscrever-se rapidão Porque tem muito conteúdo top aqui no canal Que dia, que horas, como que é Todo dia tem vídeo no canal as 10 horas da manhã E as 18 horas, então mano, vale a pena a sua inscrição E assistir todos os vídeos que é top Um vídeo muito pedido hoje, a revanche contra o Ramon Isso aí, o time dele tá ali preparado Olha lá, uma vaia pra esse time Ele nem olha pra cima Ramon em espanhol é presunto É verdade Bom, já vai deixando nos comentários Quem você acha que vai ganhar, beleza Vocês pediram muito pra gente fazer essa revanche Porque no jogo passado o Ramon ganhou Vamos tentar agora ganhar, né A gente chamou o reforço do Macaco Carreta aí pra jogar pra nós de novo E hoje vai dar nóis Escreve o que eu tô falando Pode deixar nos comentários Beleza, vamos pra apresentação de cada título Eu sou o Arthur De novo com a minha camiseta Mas é nóis Manda pra mim uma camiseta Juninho Júnior Manelo Hoje tem gol Vinicius Nunes, zaga Que é rugby, pô Carreta, time, vou falar Danilo, atacante Danilo Sou o Pablo Eu vou pegar o lateral hoje Parei de goleiro Matheus Não sei o que eu sou E aí, madeu no lateral Bom Rodiguin, polivalente Derruca 18 Atacante E aí, a polona Mas com tudo Como o Didinho É nóis Aqui o Ramon Vou enfrentar o Juninho de novo Ah, vai, vai, vai Banana Ladies, gentlemen Começa mais uma partida Sensacional Turma do Juninho Manela e Rocine Contra a turma do Ramon Começou Panda Pablo Pablitos O canal tava com saudade Do melhor goleiro do canal Pablo Pablo Tocou para japonês Carrer Tocou na frente Para o Japa Que pintou o Ramon Ramon pegou a bola Mandou pra frente Ramon Pablo A torcida dos cachorros Não para hoje Juninho com a bola Veio pelo meio Estudou a jogada Lançou a bola prensada Lateral Que também sem jogada Inverteu a bola Para Juninho Manela Olha lá Carrer no meio Liberou para japonês Na esquerda Que tocou na frente Para Rocine Chutou Mas passou por cima Chutou de longe Que bela defesa Olha lá Agora entrando no jogo O reforço Macaco O Macaco Eu acho que é o Morientes E Pablito O melhor jogador Da parada Olha lá Juninho limpo Chutou Na trave Dominou Juninho Limpou o jogada Ramon Limpou o goleiro Limpou o Ramon Quis fazer uma gracinha Mas não deu certo Bola lançada na direita Para Ramon Macaco nele Opa Opa Parece que o Ramon Se estranhou com o macaco Ali Chutou Golaço Golaço De Apolônio Goleiro Mascarado Esse Arthur Também Não pega nada Olha lá Lindo gol Como o famoso Didi Estão tirando onda Turma Estão tirando onda Apolônio roubou a bola Tocou para Pablito Que tentou pintar Juninho Mas não deu Olha lá Pablito com a bola ainda Será? Opa Golaço Fala sério Rapaz Goleiro Soltou Mateus Escorregou Juninho Jogou Roubou a bola Pabllo Chegou nele Juninho Limpou Chutou Golaço Juninho Fez um gol Merecedor Esse é o artilheiro É ele É ele O mito Juninho Mandela Olha lá Soltou a bola Pabllo Com a bola Tocou para Marra Que saiu Limpando Japonês Mateus Na bola Tocou para Ramon Tocou no meio Para Pablito Opa Tá fazendo graça Hoje Ok Apolônio Pablito Olha só Que jogada Da turma O macaco Chegou com tudo Acabou A partida Do primeiro Tempo Começa O segundo Tempo Bola rolando Para Apolônio Que já saiu Chutando de longe Olha lá Tocou para Ramon Juninho Vai nele Chegou Chegando Opa Opa O Juninho Foi malandro Deixou o pé O Carré Tirou Vai macaco Tome o macaco Que os dois juntos Aqui Juninho Está bravo Juninho Saiu no meio De Opa Ele O Ramon Sempre que se vê Por perto Sai faísca Não tem jeito Juninho No chão Parece que machucou Parece que machucou O artilheiro Do Boscanal Time todo na área O tempo acabando E eles precisando De um gol Chutou o Carré De cabeça Gol Gol Tem que respeitar O Carré Carré é monstro Já jogou na base Do Londrina E do Corinthians Ele sabe o que faz Macaco Tocou para Juninho Tempo acabando Passou o japonês Carregou a bola Deixou para Juninho O garanhão Da madrugada Carré Que tocou no japonês Vai japonês O Apolônio Chegou junto Mas não conseguiu Pegar a bola Carré com a bola Olhou Tocou para Juninho O tempo está acabando Juninho chutou Bateu na trave E saiu Macaco Macaco apareceu No jogo Até que enfim Olha lá Japonês Tocou para Juninho Que limpou Um Limpou Dois Terminou Acabou Acabou A partida Belo gol Posso canal Todo mundo Santos 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 Ai Ai Que nóis Atropelamos Atropelamos Galera Jogo muito difícil Contrataram um goleiro Que joga demais Dá até para ver se ele quer gravar um vídeo contra o Arthur Porque joga muito Tem um goleiro Deitamos Foi difícil de virar Os caras dominando o jogo E não conseguiu ganhar Fala aí Pano É verdade Jogo pegado mesmo Difícil o jogo Mas Conseguimos aí a vitória Não Mas agora Vai lá Ramon E aí O que aconteceu Você não ganhava de nós Vamos entrevistar o Ramon Fala aí Agora Tá 1x1 Tá 1x1 Tá 1x1 Esse cara tá cantando Aí Vamos